Júri, o júri, absolveu a mulher acusada de matar o próprio companheiro em ouro fino. Vamos ver aqui a decisão do júri. Põe no ar! Antes da gente falar sobre a absolvição dessa mulher de 34 anos, é preciso que a gente volte no tempo e vá até julho de 2018, quando, segundo a polícia militar, essa mulher teria ateado fogo no marido que estaria dormindo em casa no bairro Bela Vista, na cidade de Orofino. Segundo os militares, na época, essa mulher teria ateado fogo após jogar gasolina nesse homem. Ele teve 60% do corpo queimado, foi socorrido e levado às pressas para o João XXIII, lá na cidade de Belo Horizonte, só que ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ainda na época, a mulher negava o fato e dizia, segundo os militares, que o marido dela tinha chegado em casa já em chamas. A mulher foi julgada semana passada por um júri popular na cidade de Orofino, que a absolveu dos crimes. Segundo o fórum da cidade, o motivo da absolvição seria a falta de provas da autoria do crime. Muito bem, então, se na dúvida...